30º Entreveiro Cultural de Peões do Rio Grande do Sul aqui na WebTV Eco da Tradição e agora eu vou conversar com o representante da 9ª Região Tradicionalista na categoria Peão Farroupilha eu estou aqui com Diogo Ezequiel Ridel do CTG Rancho dos Tropeiros da cidade de Ibirubá 9ª Região Tradicionalista, uma região que tem tradição nos entreveiros como é que foi a sua participação para chegar até aqui em Novo Hamburgo e participar desse concurso? Primeiramente, boa tarde a todos, é um grande orgulho estar aqui a preparação foi muito grande, a gente já veio o ano todo trabalhando, estudando, fazendo grupos de estudo e movendo toda a gestão, não somente os primeiros como muitas gestões fazem, a gente envolveu todos então foi um trabalho bem unido É importante esse trabalho em equipe e também contar com esse apoio dos familiares e amigos, né? Com certeza, a família é fundamental, principalmente para os menores, principalmente para os PIAs a família tem que acompanhar, tem que auxiliar e existe toda uma logística que tem que ser montada então se não tiver a família de sangue, a gente diz que tem a família tradicionalista que está ajudando Bom, você está participando pela primeira vez no entreveiro estadual qual a mensagem, a experiência que tu vai levar dessa participação aqui no entreveiro? Mesmo sendo a primeira vez, eu já fui duas vezes peão da entidade é bom salientar isso mas a experiência é ótima eu sempre auxilio e coloco lá para a minha cidade que vale a pena, o conhecimento é enorme, as amizades são extremas A gente falou no início, Diogo, que a nona região tem bastante tradição nos entreveiros e a torcida também é muito forte, muito grande o pessoal não pôde, nem todo mundo está aqui te acompanhando está lá na tua entidade, na tua cidade, Ibirubá e também toda a nona região então manda um recado para esse pessoal que ficou, está te acompanhando pela internet sobre a tua participação nesse 30º entreveiro em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a todos mesmo os 10 que chegaram aqui no entreveiro, todos já são vitoriosos porque existe uma preparação, toda uma questão de eventos e tudo mais todos os 10 já são vencedores eu gostaria de agradecer a todos que participaram dos eventos que foram promovidos dos que eu participei também, que eu fui convidado a palestrar inclusive fui em alguns só para participar mesmo eu deixo o meu muito obrigado a toda a família Rancho dos Tropeiros de Ibirubá e a toda a nona região tradicionalista, que é a minha família tradicionalista tá certo, obrigado, sucesso aí no entreveiro Diogo, representante na categoria Peão Farroupilha da nona região tradicionalista 30º entreveiro cultural de peões aqui na WebTV Eco da Tradição 30º entreveiro cultural de peões